E aí, pessoal? Tudo tranquilo? E aí, Mike? E aí, Alan? Que loucura, hein? BMX Core, véi? O que que é isso, rapaz? É um... Ih, rapaz, peraí, deixa eu escolher minha bicicleta, depois a gente conversa. E agora, véi? Qual será que é a melhor, véi? É a vermelha, né, véi? É BMX, né, Mike? Que loucura, hein? É BMX, com certeza, né? Vermelha? Comemoração vai ser essa daqui, galera. Se liga. Tem uma azulzinha assim, gente? É... Sério? Então bora, né, véi? Então bora. Pô, véi, cadê? Cadê o quê, véi? O cara já tá reclamando, hein, gente? Ah, sai pra lá, rapaz. Aqui, ó. Boa, pessoal. Boa, boa. Aqui, ó. Vamos ganhar assim, ó. No esquema, né, gente? Caraca. Bora. Ih, o carinha veio de Scorch ali, maluco. Nossa, véi. Se ele ganhar, véi, eu vou pôr culpa em você, hein, ó. Me? Me? Me não pôr culpa? Que loucura, hein? E você? Como assim, véi? Bora. O cara ficou parado? What? Ah, tem gente que sim, que resolve ficar parado. Ah, palhaçada, véi. Fica parado assim na vida, né? Me derrubaram ali, véi. Você tá de brinks. Ah, véi. Tipo assim... Eita! O que é isso? E agora? Ah, passa por aqui. Ah, chora, Mike. Vai logo, vacilo. Que isso? Sai, véi. Ah, bom. Sai daí, ô mula. O cara... Nossa, gente. Sem comentários isso, hein? Sem comentários mesmo, véi. O cara fica na frente ali, ó. Só empurrando assim os adversários, véi. Também acho, véi. Pra que fazer isso, véi? Pra que, véi? Você vai comigo também, véi. Fui. Não cai, hein, mula. Isso. Não tô caindo, não. Vou querer usar pão pra gente ir mais rápido. Olha os caras dando uns 360 assim, véi. Pegou. Ah, fala sério, véi. Mula. O quê, véi? O cara tá tudo reclamando, gente. Hoje... Foi. Ah, eu tentei pegar por baixo e ele não foi, né, véi? É, ué. Ué, eu em primeiro, mas eu sou um bichão mesmo, né? Que isso, véi. Esses caras ali são meio mula, hein? Estão todos perdidos, véi. Tipo eu. É, rapaz. Tô vendo sapão aí, véi. Sapão na chuva não prevalece, né? Às vezes ele não prevalece, véi. Não prevalece, por quê? Por isso que eu coloquei chuva. Ah, sou malandrão, hein, gente? Já avistei assim o robalhão, gente. Ah, não, velho. Eu não pulei ninguém lá. Sai pra lá. O Alan conseguiu jumpar, véi, mas é um safado. É. Esperto é aquele que aprende com ele ou dos outros, hein, gente? Verdade, né, véi? Quem tava em terceiro ali, né? Se prevaleceu, né? Oh, cacete. Oi, oi? Bora. Que isso, véi? Ah, véi, não vai. Uh, aí sim. Caraca, véi, wallride, véi. Wallride. Nossa, véi. Nossa, véi. Que doideira, véi. Não, nossa, não acredito que eu não caí, véi. Eu também não caí, véi. Que louco, véi. Vai. Curtinho, véi. Pega. Onde que é essa? Nossa senhora. Nossa senhora, véi. Eu bati no poste, véi. Você bateu no poste? Eu bati, caí no poste, bati na árvore assim, né? É. Vamos lá, vamos lá, BMX. Ai, ela não vai saltar isso aí, véi. Nunca, né? Nunca saltará. Nossa, pior que saltou, Mike. Saltou, véi. Não acredito, véi. Pior que saltou, véi. Vai. Vai, 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 vai. Droga. Ai, consegui. Foi. Meu Deus. Que trança louca, véi. Nossa, mãe. Pô, o cara já nasceu todo torto aqui, gente. Ai, vai. Cadê o final da corrida, gente? Não, não, não. Não, 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 não. Nossa, cuidado com a água, véi. Cuidado pra não se enterrar. Pior que tá tolado, véi. Olha o fogo, véi. Olha o foguinho ali. Ah, véi, sai fora, véi. Para de usar meu bug assim, né? Vamos lá, vamos lá. Eita, porra. Pô, véi. Pena que não dá pra dar aquelas pesadas, né, véi? Olha o cara, véi. Que isso, véi. Você é um bichão mesmo. Ó, véi, não vai me bater não, hein, véi. É, véi. Cuidado, véi. Pula. Fora-se. Vai, fora-se. Não, não, não. Eu consegui, eu não acredito. Não acredito que a gente conseguiu, véi. Que foi isso, hein, véi. Essa foi épica, véi. Não, e você acredita que eu tava segurando o triângulo já, véi, pra restaurar? Pensei, não, não deu, não é, véi? Caracha, gente, caracha. Que louco, véi. Porra. A gente, né, saltou na hora certa, véi. Olha o cara, já. Foi massa essa, véi. Essa foi a skills, véi. Com certeza. É o final, véi. É o final, gente. É o final. Força, força. Vai. Força, meu Deus do céu. Será que eu vou? Nunca saberemos. Vai, vai, vai. Nossa, consegui. Nossa, mãe, véi. Eu caí no cantinho do telhado, véi. Meu Deus. Olha o cara, ficou em silêncio, gente. Olha o cara, gente. Olha o cara, hein. O que aconteceu? Nada. Não aconteceu nada, véi. O cara ficou em silêncio, assim, aquele silêncio absoluto. Eu só tava escutando você, Mike. Eu sei, assim, os seus pensamentos, né? O PP de Freitas tá desacorçoado, né, véi. Ele tá pensando, assim, na vida, né? Pensando na morte da Bezerra, né? Ih, o André Canaro tá assistindo, véi. É, ué. Eu acho que... Ih, rapaz. Abriu o contágio ali, é dislike, hein, véi. Vixe, aí não, hein, véi. O grande Matheus ali, ó, desistiu, assim, ó. Aí o PP de Freitas, né, ele vai ficar, né? Ih, o que aconteceu com o Gabriel Abetim, véi? Como assim? O Gabriel Abetim terminou? Não. Não sei de nada. Não, não terminou não. É, nunca saberemos, né, gente? Ele tá com a Scorcher, né? Ele que tá com a Scorcher? Não, ele tá com a BMX. Que fim deu o cara da Scorcher, véi? Que hora, né? Será que não foi o cara que saiu, véi? É, eu acho que foi, hein, véi. Tipo, ele falou, não, não é pra mim, não, é, ué, ué. Cara, mas aquela, aquela jumpiada lá merecia um replayzinho, hein, véi. Merecia, hein, galera? Bota aí F5 no vídeo, gente. Que loucura, hein? Só merecia que ele é... Olha só, hein. Eu já tava desistindo naquela hora, véi. A gente conseguiu jumpiar a parada, hein. Os dois ainda, véi. Tipo assim, um atrás do outro. Ficamos meio enroscados, assim, no muro, né? Ó! Ó! Que isso, véi. Alegria, hein, véi. O cara tá todo alegre, assim, né? Então é isso aí, né, galera? Grande almo. Até a próxima. Falou! Falou!